Gente, olha só o que eu achei nas minhas coisas da pasta, que é uma coisa na minha festa de uns anos atrás, não sei com que ano. Eu fiz uma universidade de Harry Potter e teve esse tempo, apesar de São Serenho, só que São Serenho não é a minha casa. Ainda não sei qual é a minha, gente, só não sei que eu tô entre Lufa-Lufa e Grifinória, tem o Pédico Total, que eu já até esqueci qual é a magia dele e o Espelian, que desarma o oponente. Bom, esse é o vídeo de hoje, vocês devem ter que gostar, beijo.